Grande Prêmio da Inglaterra, ao vivo, a emoção da Fórmula 1, a partir de agora, na Tela da Globo. Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Silverstone, na Inglaterra, cerca de 120 km ao norte da cidade de Londres. Bem amigos, daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. O Grande Prêmio da Inglaterra, uma das mais tradicionais provas do calendário da Fórmula 1, junto com o Grande Prêmio de Monza e o Grande Prêmio de Mônaco. Acabam formando o trio das provas mais tradicionais e mais importantes, entra para a história o piloto que vence o Grande Prêmio da Inglaterra. E hoje são boas as possibilidades para Rubens Barrichello, nosso Rubinho, larga na pole position e leva a esperança da torcida brasileira. Daqui a pouquinho, portanto, Rubens Barrichello largando na pole position, aqui no Grande Prêmio de Silverstone, com Cristiano da Mata com a melhor posição de largada dele na temporada, na sexta posição, ao lado de Schumacher na terceira fila. E pisou ele na frente do companheiro Mark Weber, na décima posição, também a melhor posição de largada dele na temporada. Ontem foi um grande dia para os brasileiros, vamos ver daqui a pouco. E o que será que o Rubinho acha? O que será que ele está prevendo? O que é que ele está armando, largando na pole position? O João Pedro Paeslemi conversou agora um pouquinho com ele. Ao lado de Rubens Barrichello, pouco antes da largada, Rubinho, existe muita tática quando a gente está largando um pouco atrás, vocês pilotos. Na pole position, existe uma tática também? Ah, existe. A tática de gasolina, enfim, a estratégia de boxe é sempre a mesma, mas... Na hora da largada? Na hora da largada, quando você não tem ninguém na frente, manter a maior calma possível, sair realmente na hora que a luz apagar e torcer para que a Renault que faz uma boa largada não venha atormentar, digamos assim, a primeira curva. O resto, meu carro está bom, eu tenho que mandar ver a corrida inteira e se Deus quiser vai dar certo. Boa sorte aí, Rubinho. Aí, portanto, a tomada aérea, Silverstone lotado, novo Silverstone, todo reformulado, acesso fantástico. Se chega com extrema facilidade a Silverstone, os estacionamentos que eram todos de terra, virava lama quando chovia, está tudo arrumado. Está belíssimo o circuito de Silverstone. O Rubinho queria dizer o seguinte, ontem eu tive declarações do Rubinho, do Cristiano da Mata, de que, já que você está aproveitando e vendo o Flávio Briatore aí, da Renault, o sistema de largada da Renault é imbatível. Eles largam muito melhor do que qualquer outro. E com o Túlio na primeira fila, o Rubinho vai ter que fazer uma largada excepcional para evitar que o Túlio pule na frente dele. Vamos ver daqui a pouco, voltamos já já. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos, da Rede Globo voltamos ao vivo aqui no circuito de Silverstone. Já definitivamente, para todas as emoções, do grande prêmio da Inglaterra, com o Rubens Barrichello largando na pole position. Conferindo o grid de largada, você vê o Rubinho larga e ele embarcou. Um, vinte e um, duzentos e nove, média horário, duzentos e vinte e sete quilômetros, mais novecentos metros. O Trulli foi o segundo da Renault, foi a surpresa, com vinte e um, trezentos e oitenta e um. A segunda fila tem Raikkonen da McLaren e Ralf Schumacher da Williams, que venceu as duas últimas corridas. Depois, a terceira fila, traz Michael Schumacher da Ferrari. Ele errou quando tentou baixar o tempo do Rubinho. E Cristiano da Mata largando na sexta posição. Montoya é o sétimo, Alonso é o oitavo, Villeneuve é o nono. Pisonia na décima posição, ao lado de Villeneuve e na frente do companheiro dele, do Mark Webber. Daqui a um minuto e pouco, os carros vão para a pista, para a volta de aquecimento de pneus, volta de apresentação. Como será a largada de Rubinho, repito, dizem todos na Fórmula 1. Que tem o melhor sistema de largada, Renault. A tendência é o Trulli pular na ponta. Será que o Rubinho vai conseguir largar bem? Quem larga do lado de fora, larga na parte limpa da pista. Quem larga por dentro, como o Trulli, como o Pisonia, como o Cristiano da Mata, larga na parte suja. Vamos torcer por uma boa largada de Rubinho. O normal seriam duas paradas. Quem vai fazer três? Será que alguém arrisca uma? Reginaldo Leme, a sua expectativa. Grande prêmio da Inglaterra, é sempre um grande prêmio diferenciado. E hoje ainda mais, Rubinho na pole position. Cristiano da Mata na terceira fila. E Antônio Pisonia na quinta fila. Reginaldo Leme, bom dia. Bom dia, amigo da Globo. Realmente, Silverstone é um lugar muito especial. É o lugar onde tudo começou, onde o campeonato mundial de Fórmula 1 começou em 1950. E especialmente nessa altura do campeonato, a gente vendo já seis pilotos na briga. Na verdade, quatro ali mais diretamente. Mas quem sabe o Rubinho até possa entrar nessa briga hoje. Já é uma novidade, uma novidade graças a esse novo regulamento. E nessa altura do campeonato, a corrida de Silverstone ganha ainda mais importância. A largada do Rubinho é uma dúvida pra gente. É uma dúvida da estratégia do Ferrari. É uma dúvida o quanto de gasolina o Rubinho tem. Porque a estratégia do Ferrari, embora ela preferisse que o Rubinho corresse pra ajudar o Schumacher. Que é no Schumacher que ela gostaria de sempre estar apostando. Que é o caso da Ferrari. Mas a gente não sabe, porque se ele tem pouca gasolina, não tem muito como ela fazer o Rubinho ajudar o Schumacher na primeira parte da corrida. Depois do primeiro pit stop, é outra história. Vamos ficar de olho na largada do Rubinho. É um fato que o sistema de largada da Renault é o melhor de todos. E é um fato que o pole position em Silverstone não vence há quatro anos. Vamos ver se o Rubinho quebra essa escrita hoje. A Ferrari quer, o que ela quer dessa corrida é virar o jogo. Virar o jogo nesse final do campeonato. Claro que não era com o Rubinho. Ela preferia com o Schumacher. Mas se não der, de repente o Rubinho pode ter na corrida até o papel simplesmente de vencer. Pra que os maiores rivais de Schumacher não tenham a possibilidade de marcar os dez pontos. E seguir aí na briga ameaçando o hexacampeonato do alemão. Devem estar pensando os homens da Ferrari. Jean Todt e Ross Brown devem estar pensando nesse momento em como fazer o Rubinho ajudar. Talvez dependa só da segunda parada. A não ser que ele esteja, e isso ficou, o Rubinho deixou na dúvida na entrevista dada ao João Pedro ontem. A não ser que ele esteja já com o tanque mais cheio. Aí então é um prato cheio pra Ferrari. É uma grande vantagem que ela tem. E vamos ficar de olho em Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. Só é pra saber, primeiro, onde está aquela grande força da Williams que venceu as duas últimas corridas. E depois se a McLaren ainda tem condição de continuar na briga. Aí vem os carros se aproximando para a posição definitiva do grid largada. Lembrando que o Schumacher é o líder com 64 pontos. O Raikkonen tem 56, o Ralf Schumacher tem 53, o Montoya tem 47, o Rubinho tem 39. O mesmo número de pontos do Alonso com 39 e o Kulter tem 29 pontos. O Cristiano da Mata tem 3 pontos. Você viu ali Arnold Schwarzenegger, que deu um show de simpatia. Teve na Jaguá com o Pisoni, tem, só que ele tem um responsável pela segurança dele, um cidadão. Vamos ver se ele está ali, um cidadão de terno, gravata cor de rosa, que é a coisa mais mal educada e truculenta que Deus já botou na face da terra. Partiu pra agressão pra cima de fotógrafos cinegrafistas, num local onde, por exemplo, todo dia andam Schumacher, andavam Ayrton Senna. Só pra citar dois, que são muito mais importantes, ou foram mais importantes, que o Schwarzenegger vai ser um dia. Um show de falta de educação. Vamos lá, os carros estão na pista. Daqui a pouco o Rubens Barrichello vai pra posição de honra no grid de largada. Reginaldo falava das possibilidades de combustível, é bom ficar de olho no piloto que vai largar na 12ª posição. A McLaren, o tanque da McLaren cabe por volta de 10 quilos a mais do que das outras equipes. E aqui não se fala em litros, mas se fala em peso. São necessários 200 quilos pra essa corrida. O Kultner largou em décimo segundo. Capaz dele fazer uma parada só. Aí ele muda a história da corrida, hein? Vamos lá. Vamos pra largada. Boa sorte, Rubinho. Cristiano da Mata. Antônio Pisonia. Os carros vão chegando no grid. Rubinho larga por fora. Trulli larga por dentro. Luz vermelha. Sobe o giro dos motores. Apagou. É pra valer. Caprichão. Olha como larga. Olha como larga a Renault, amigo. Olha como larga a Renault. Rubinho se preocupou tanto que acabou perdendo duas posições. Perdeu posição pro Trulli. E perdeu também pro Raikkonen. Olha o Schumacher vindo por fora ali. O primeiro ao Trulli é incrível como larga a Renault. Como ela não perde, ela não distraciona de GQ, como ela pulou na frente. Em primeiro Raikkonen. Segundo e Rubinho em terceiro. A quarta posição é do Ralf. E o quinto é Schumacher. Você tá vendo o Trulli. Tá vendo ali o Ralf pra cima do Rubinho. O Schumacher já fazendo a ultrapassagem em cima do Alonso. O Rubinho já olha o Schumacher do lado. Trulli. Raikkonen. Rubinho, Ralf, Schumacher, Alonso, Montoya, Cristiano da Mata em oitavo. O Kultor em nono e o Pisoni em décimo. São os dez primeiros. Cristiano perdeu duas posições. Rubinho também perdeu duas. Mas se defendeu muito bem. Rubinho do ataque do Ralf. O Schumacher. É que fica ali na quinta posição. Manteve a quinta posição dele. O Kultor, amigo. O Kultor, seguindo a tradição de que larga muito bem, ganhou três posições. Olha o Ralf pra cima do Rubinho. Será que o Rubinho tem um pouco mais de combustível? Vamos ver. O Pisoni a gente sabe que deve parar ali na volta treze, quatorze. O Cristiano volta quinze. Será que a Ferrari faz três paradas? Será que ela faz duas? Trulli, Raikkonen, Barrichello, Ralf Schumacher, Schumacher, Montoya, Alonso, Cristiano da Mata. A nona posição é do Kultor. O décimo é Pisoni. Depois Villeneuve, Weber, Panisse, Heidfeld, Jason Button e Fisichella. Impressionante como pula. Parece um boneco de mola. Como pula o carro da Renault. Como eles desenvolveram esse sistema de largada e de controle de tração. E vê que na Fórmula 1 não se esconde nada. O Rubinho dizia assim, olha, vai ser difícil. Por quê? A Renault largando na frente é difícil. O Cristiano da Mata disse que largou atrás do Alonso, que é o lado atrás dele. E disse, eu vou forçar pra cima dele. Quando viu, ele já tinha uma vantagem de quatro, cinco carros. Confirmando o que se esperava, então, o Trulli pula na ponta. O que não se esperava, Reginaldo. Era o Raikkonen pular na segunda posição. O Ralf manteve a quarta, o Schumacher manteve a quinta. A sexta posição do Montoya. Tomou a sexta posição do Cristiano da Mata. O Alonso tomou também a posição dele. O da Mata caiu pra oitavo. Evitou choque. Tá certo ele, primeira temporada. O Kultar é nono e o Pisoni é décimo. E parece boneco de mola essa... Olha só como larga a Williams. Olha como ela sai. Ela sai tracionando e vai embora. E você viu lá o Frenzen como ficou pra trás. Como ficou pra trás o... Heinz Harald Frenzen. Eles vão pra duas voltas completadas, sempre o Trulli na frente. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa derrame cerebral. Aí Reginaldo Leme, a largada, a sua análise. Agora, é bom dizer o seguinte. O Trulli tá com pneus macios, os mais macios. E com pouco combustível. Ficou claro isso no treino que ele fez ontem com a volta que fez. E a forma com que ele vai editando o ritmo agora. Mas é impressionante como larga a Renault. É realmente impressionante, Galvão. Porque não só o Trulli, né? Você vê o Alonso que fez lá atrás, também saindo pro lado direito. Se espremendo no muro pra conseguir ganhar posições. E enquanto dependia do sistema de largada, ele atacou muita gente. Depois ficou pra trás. E você vê o Trulli abrindo uma vantagem muito grande. Agora aí depende, claro, como ele foi muito bem no treino. É muito provável que ele esteja mais leve. E vamos ficar na esperança de que esse rendimento do Rubinho seja realmente por ele estar com o tanque cheio. Com o tanque com bastante gasolina. Aí a coisa se complica para os rivais. Porque o Rubinho teria uma segunda perna de corrida muito boa. É, eu não acredito que ele esteja com mais combustível, não. Desde ontem eu não acredito, não. Acho que na largada ele não conseguiu acompanhar a Renault. E depois teve que se defender do ataque do Ralf. Tanto que agora ele faz a menor volta. Ele vira 1.22.855 contra 1.23.327 do Trulli. Ele foi meio segundo mais rápido do Trulli. E sete décimos mais rápido que o Kimi Raikkonen. Vai tentar fugir do Ralf Schumacher. Ele já foge dois segundos do Ralf Schumacher. E já tenta partir para o ataque em cima do Raikkonen. Não acredito nessa situação. Acho até que o Rubinho vai fazer três paradas. Olha a largada. Olha como sai a Renault. Coisa impressionante. E por onde vem o Alonso saindo ali do Cristiano da Mata. E aí você vê o Frentzen que soltou fumaça ali no início. Olha o Rubinho como ele está olhando de lado. Como ele olhou para o Trulli. Quando ele tentou fechar não dava mais. Aí se assustou com o Raikkonen que vinha por dentro. Outra coisa Galvão. É que você viu o Alonso ali passando o Cristiano logo na largada. E quando chegou na metade da volta ele estava atacando o Schumacher. O carro que soltou fumaça foi o carro do Weber. Ele está agora na décima segunda posição. E quem ficou meio parado na largada foi o Frentzen. Caiu para o último. E agora já passa para a penúltima posição. Olha a briga aí. Você vai vendo a briga da Jordan. Com a Sauber. Você vê o Ralf Firman ali. Na briga com o Frentzen exatamente. Briga que vale apenas a décima oitava posição. Claro a TV inglesa mostra o piloto inglês. Mostra ali o Ralf Firman. Olha só. O Rubinho. Virou agora. 1.23.4 contra 1.3.8 do Raikkonen. 1.23.6 do Trulli. Outra vez ele foi mais rápido do que os dois primeiros. Ele já traz a diferença para 0.6. Já vai partir para o ataque em cima do Raikkonen. E já abre mais de dois segundos de vantagem para Ralf Schumacher. Que tem o Michael Schumacher colado atrás dele. Olha o Rubinho aí. Olha como ele já abriu do Ralf. Já vem na balada o Rubinho. E a TV inglesa mostra. Câmera no carro do Firman. Mostra o Firman. E o Rubinho vai atacando o Raikkonen. E a TV inglesa mostra o Firman. E o Firman está lá atrás na penúltima posição. Olha aí a tomada aérea. Você vê o Trulli para completar a volta. E veja como o Rubinho já vai para cima do Raikkonen. Veja a vantagem que ele já tem ali para o Ralf. Repara ali a vantagem que ele tem para o Ralf. Neste momento é exatamente de 2 segundos. 2.2 a vantagem do Rubinho. O Pisoni mantém a décima posição. O Cristiano da Mata é o oitavo. Está 2 segundos atrás do Alonso que é o sétimo colocado. Aí Rubens Barrichello vai para o ataque em cima do Kimi Raikkonen. Você vê uma certa preocupação ali tanto do Rubinho como do Raikkonen. Já tem ele desviando-se de pedaços de carro ali no meio de uma curva. Não teve nenhum acidente até agora. Alguma coisa que pode ter caído de algum carro. Veja aí a Ferrari, o Jantori por ali. Aí o Flávio Briatore tem o piloto dele na ponta. Que é o Trulli. O Trulli abre 1.6 para o Raikkonen. Safety car na pista. Safety car na pista. Deixa eu mudar aqui as páginas. Deixa eu mudar aqui as páginas do computadores. Para ver o que acontece aqui. Tem sujeiras na curva 1. Aí, ó. Aí que o Reginaldo pegou muito bem, viu? Viu exatamente quando eles se desviaram ali, ó. Entra o safety car na pista. Não é bom negócio para o Rubinho, não. Porque essa coisa do Trulli estar tão na frente, ele ia parar muito rápido. E o Rubinho já tinha tirado toda a diferença. E a McLaren está pronta, hein? A McLaren está pronta. É, deve ter caído. O carro da McLaren perdeu. Aí os carros, as equipes se aprontam. Olha, Galvão, olha ali. Volta de número 5. Caiu de um carro da McLaren. Exatamente aquele suporte. Rubinho. Suporte do cockpit para o piloto. Você vê o Damata no pit. Cristiano Damata e David Coulta. Você vê, olha só o que caiu. O que o Reginaldo chamava a atenção ali. Veja lá o que caiu. O Firma vai também para o pit. Paniz vai também para o pit. Eles vão aproveitar agora. E mudando a estratégia. Porque eles estão aproveitando. A história de você estar com o safety car na pista. Olha lá. E a coisa foi na... Foi meio que na... Na fita adesiva. Fita adesiva. O negócio do jeito que... Do jeito que deu ali. Não era para cair. Não era para soltar. Bota lá. Um pouco de fita adesiva aqui. Um pouquinho de cola para lá. Dá um soco em cima e vamos embora. Na alta tecnologia também se improvisa. Olha aí, ó. O momento é que ele vai perder, ó. Olha só. Aí, Reginaldo. Você vê como pisou e desviou. Ele tomou um susto. Aí, Reginaldo. Você veja aqui. Quando você dizia... Tem alguma coisa ali na curva. Era exatamente a curva 1. Eu disse... Ninguém bateu. Ninguém se tocou, não. Soltou mesmo ali a parte que fica atrás da cabeça do piloto por cima do cockpit. Em volta do piloto. Na cabeça do piloto. O Zé Galvão, deu para ver nitidamente quando o Kimi e o Rubinho tiveram que tirar o pé e desviar ali. Ia numa curva de alta. Mas o Pisona foi o primeiro a desviar. É, o Pisona tomou um susto, né? São seis voltas completadas. O Kuta já aproveitou, botou mais combustível ali. Se ele estava preparado. Uma volta agora mesmo é que está de vez, né? Vamos ver se o Safety Car já vai para os boxes. Está escrito aqui. Safety Car in Dislap. Está escrito aqui que o Safety Car vai para o box. Apagou a luz, quer dizer que ele vai para o box mesmo. Então nós vamos ter a relargada. Estamos na sétima volta. De um total de 60 voltas. De 5.141 metros cada uma. Um total de 308 quilômetros. 355. Trulli. Raikkonen. Barrichello. Ralf Schumacher. Michael Schumacher. Montoya. Alargada. Vamos lá. Olha o Raikkonen forçando. E o Pisona foi para o pit. Todo mundo largou. E o Antônio Pisona foi para o box. Olha o Ralf para cima ali atrás. Você vê o Schumacher atrás do Schumacher. O Montoya. Quase que o Montoya encheu a traseira ali da Ferrari do Schumacher. Trulli. Raikkonen. Rubinho. Ralf. Schumacher. O Montoya que quase se pegou ali. Que o Montoya tomou a posição do Alonso. Aí você vê o Alonso. Trulli. Raikkonen. Rubinho em terceiro. O Ralf é o quarto. O Schumacher é o quinto. Montoya é o sexto. Alonso é o sétimo. O Villeneuve é o oitavo. O Weber é o nono. E o Heidtel é o décimo. Cristiano Damasta passou a ser o décimo sexto colocado. O Kultner é o décimo nono. O Antônio Pisona. Também perdendo posições porque foi para o box. Quando todos os carros largaram, todos iam para a largada e o Pisona foi para o box. Aí você vai de carona no carro de Jason Button. Ele tem a décima primeira posição. Claro que é piloto da terra. O Trulli mantém a liderança. Sete voltas completadas. Eles vêm agora completando a oitava volta. Trulli, Raikkonen, Barrichello, Ralf, Schumacher, Montoya, Alonso, Villeneuve em oitavo. A nona posição é de Mark Webber. O décimo é Heidtel. Depois de Jason Button. Vizichella, Frenzel, Wilson, Cristiano Damasta. Verstappen é o décimo sexto. Paniz vai ser o décimo sétimo. Décimo oitavo, Kultner. O Firman décimo nono. E o Pisona que voltou agora na vigésima posição. Oito voltas completadas. No total de sessenta do Grande Prêmio da Inglaterra que promete muita coisa, viu? Globo a gente se vê por aqui. Tim, viver sem fronteiras. Dona volta no total de sessenta do Grande Prêmio de Silverstone. A temperatura é de vinte e dois graus. A temperatura da pista, trinta e dois graus. Agora parece sol. Vai subir um pouquinho a temperatura da pista. Tem algumas nuvens um pouco escuras, mas isso na Inglaterra sempre deixa uma possibilidade de chuva. Numa corrida que sempre tem menos de uma hora e meia. Uma corrida muito rápida. Apesar dos trezentos e oito quilômetros. O Grande Prêmio de 2002 teve a vitória do Schumacher em uma hora, trinta e um minutos e mais quarenta e cinco segundos. É sempre ali por volta de uma hora e meia. O record da pista um vinte e três zero oitenta e três. Esse record de Rubens Barrichello. Ele já fez a volta de um vinte e dois sete cento dezenove. Continua sendo o recordista da pista. Já bateu o record da prova. E nós vamos aí pela décima volta. E Rubinho, um vinte e dois sete cento dezenove. Volta a fazer a volta mais rápida. Volta a fazer a volta mais rápida. Rubens Barrichello. Vai se aproximando outra vez ali do Raikkonen. E o Trulli já não consegue fugir tanto como a vantagem que ele tinha colocado antes da entrada do safety car. Aí o Ross Brau aparecendo ali. Em segundo plano ali. Ele que comanda a estratégia de corrida da equipe Ferrari. O Rubinho acelera e tenta se aproximar. O Ralf está um segundo ponto sete atrás do Rubinho. E o Schumacher continua colado no Ralf. E o Montoy absolutamente colado no Schumacher. Esses são os seis primeiros. O Alonso já vem um pouquinho mais atrás. Aí eles vêm completando a volta. Olha como eles passam. Todos coladinhos. Até o Alonso vem todos colados. Depois do Alonso para o Villeneuve tem uma diferença de três segundos e sete décimos. Dez voltas completadas. Nesta terça depois do Caceta e Planeta tem as emoções do penúltimo episódio de O Jogo. Calvão. Fala João Pedro. Quer saber a última da Jaguar? Deve ter sido uma besteira enorme. Fale. No momento em que o safety car estava na pista e que ninguém podia ultrapassar ninguém o Antônio Pisonia passou um rádio dizendo que o carro estava batendo muito no chão com o assoalho. A equipe demorou um pouco para decidir o que faria. Esperou o safety car sair da pista e chamou o Antônio Pibox para trocar os pneus para ver se o problema era algum pneu curado. Olha o Rubinho. Olha o Rubinho. Olha o Rubinho. Olha o Rubinho. Para cima do Raico. Não é o Rubinho. Para assumir a segunda posição. Meteu por fora para ficar com a segunda perna por dentro. Linda ultrapassagem de Rubinho. O Raico não deixou ali. Ficou na linha de dentro. Deixou ali fora para ele. Ele falou é por aqui mesmo que eu vou. E mergulhou e foi para cima do Raico. E agora vamos lá Rubinho. Aperto da direita e vamos para cima do Trulli. Olha só. Deu uma travadinha ali. Deu uma travadinha e espalhou na primeira parte. Aí o Rubinho foi para cima dele. Foi para cima dele. Saiu mais forte da curva. O Raico não deixou ali por dentro. O Rubinho veio por fora. Já o suficiente. Tinha ação suficiente para fazer a ultrapassagem. O carro quis sair. Ele trouxe de volta. E bonito botou na frente. Trulli é o primeiro. Barrichello é o segundo. Raico não é o terceiro. Ralf Schumacher é o quarto. Schumacher é o quinto. Montanha é o sexto. Alonso é o sétimo. Villeneuve é o oitavo. E o Rubinho está agora um segundo atrás do Trulli. Vai para cima dele. Olha só o que acontece. Olha só a loucura, gente. O que é isso? O que absurdo é esse? O que loucura é essa? Vai morrer. Algum protesto que está fazendo. Se ele quiser atravessar, ele morre. Se ele quiser atravessar, ele morre. Mas que coisa absurda. Pior do que qualquer invasão de campo. O cidadão tem que ser preso. Por mais louca que seja a reivindicação dele. Por mais justa que possa ser. É um absurdo o que faz esse cidadão. Claro que ele está reivindicando alguma coisa. Dá a impressão. Pela vestimenta de ser escocês. Depois João Pedro vai checar tudo isso. É evidente. E os carros aproveitam e vão todos para o boxe. Todo mundo para o boxe. A corrida fica atípica. O momento de ação do Rubinho. E agora é o seguinte, amigo. O Rubinho é líder. E nós estamos... O atendimento para a Barriker. O Schumacher... ...atrás, sem ninguém mexer no carro dele. Todo mundo trabalhando no carro do Rubinho. E a televisão inglesa não mais treinada. Ela sabe mostrar carro de piloto inglês. O Rubinho não conseguiu voltar em primeiro. Entrou no boxe para ser atendido por toda a equipe. E o Schumacher ficou acelerando o carro parado atrás. Até o Rubinho sair para ele poder entrar. Olha o Cristiano da Mata e o Paniz aí, ó. E aí você está vendo o Patrick Heddy que parece que não gostou, não. E a TV inglesa não mostrou nada para a gente. Vamos esperar a volta seguinte. Para ter a confirmação. Foram 14 dos 20 carros entrando no boxe. Nesse momento, apenas o Verstappen não fez nenhuma parada. O safety car vem vindo aí. E o Reginaldo Leme vai falar. O Patrick Heddy está ali. Fica a expectativa, Reginaldo. Vamos ver. O Pierre do Pasquier da Michelin está ali. Do lado do Patrick Heddy. Um instantinho só, Reginaldo. Para a gente tentar recolocar a ordem aqui. Porque o Verstappen, por exemplo, não parou. E o da Mata é o primeiro. Porque o da Mata tinha parado. Não entrou. O Paniz tinha entrado. Não parou. Olha a história da corrida como mudou. Aquela peça que soltou do carro do Kultar. Levou o Cristiano da Mata e o Paniz para o boxe. E o Kultar também. E agora, como todo mundo entrou. E foram só cinco voltas depois. Nesse momento. Por isso que eu te pedi um pouquinho de paciência, Reginaldo. O Cristiano da Mata é o primeiro. O Paniz é o segundo. O Kultar é o terceiro. E aí depois vem. O Trulli. O Raikkonen. O Ralf Schumacher. O Ralf Firman. O Barrichello é apenas o oitavo. E o Michael Schumacher que ficou esperando o atendimento do carro do Barrichello. Caiu para a décima quinta posição. Olha o que mudou tudo. E a Ferrari deve ter ficado em dúvida. Vai no carro do Rubinho ou vai no carro do Schumacher. Até que alguém decidisse isso. Que demorou a trabalhar com o Rubinho. Ele caiu para a oitava posição. Você tira aqueles três que não pararam. Mais o Firman que tinha parado também. São quatro. Então o Trulli, o Raikkonen. O Ralf e o Rubinho. O Rubinho perdeu posição no box. Para o Raikkonen. E para o Ralf Schumacher. E o Schumacher caiu para a décima quinta posição. Reginaldo Leme. É impressionante a confusão. A virada que deu na corrida aquele sujeito. Agora com o Cristiano. De qualquer forma o Cristiano. Na ponta na corrida. E você disse. O Schumacher está em décimo quinto. E tem mais. Ele está vinte e quatro. Atrás do líder. O Cristiano da Mata. Quer dizer. Vamos ver o que vai acontecer. É uma grande mudança na corrida. Mas fica a pergunta Galvão. Diante do que aconteceu. Claro. Entra um maluco na pista. E o organizador não é responsável por um maluco. Que resolve fazer um protesto daquele. Mas fica aí a grande pergunta. Se acontece isso em Telagos. Por muito menos. O sujeito fala que o grande prêmio do Brasil. Que o Brasil não merece ter um grande prêmio. Que o grande prêmio pode ser cancelado. Não. Seria cancelado. E se a TV Globo. Não mostrar a troca do líder. Do Trulli. Se não mostrar a troca do Rubinho. Como não mostrou. Se não mostrar a troca do Schumacher. Como não mostrou. O mundo cai em cima da cabeça da gente. Mas. É Fórmula 1 e aqui é a Inglaterra. Cristiano da Mata é o primeiro. Alguém poderia dizer. Que são 14 carros. Que entraram juntos. Mas a prioridade é do líder. A segunda prioridade é do segundo. A terceira prioridade é do terceiro. E a prioridade maior é do Schumacher. E nada disso foi mostrado. Cristiano da Mata é o líder. Paniz é o segundo. Kultar é o terceiro. Trulli é o quarto. Raikkonen é o quinto. Ralf Schumacher é o sexto. Firman é o sétimo. Barricala é o oitavo. E ele estava partindo para cima. Do Trulli. Mudam todas as estratégias. Olha o Cristiano balançando o carro ali. Vamos lá Cristiano. Acelera na relargada e vamos tomar essa ponta. O Paniz ali atrás dele. Pisoni é o décimo primeiro. Boa recuperação do Pisoni é porque ele estava em último depois da besteira da Jaguar que explicava o João Pedro. E agora ele vem para a décima primeira posição. Estava em décimo quer dizer. Voltou mais ou menos para a posição dele. Globo a gente se vê por aqui. Corsa Flex Power. Gasolina, álcool. Como você quiser. Aí você vai vendo a equipe Williams. Esses que parecem astronautas aí são os mecânicos da McLaren. Com a roupa vestida apropriada ali para o pit. Para o box para reabastecimento. Cristiano da Mata até a ponta. Nós estamos na volta de número 15. Já já o safety car. Vai para a pista. E vai já já para a pista o safety car. Para o box, perdão. Vamos ter relargada. Então Cristiano da Mata é o primeiro. Paniz é o segundo. Coutan é o terceiro. Trulli é o quarto. Raikkonen é o quinto. Ralf Schumacher é o sexto. Ralf Firmann é o sétimo. Barrichello é o oitavo. Mark Webber é o nono. Villeneuve é o décimo. Pisoni é o décimo primeiro. Montoy é o décimo segundo. Alonso é o décimo terceiro. Miguel Schumacher. Agora reposicionar o computador aqui. Tem a décima quarta posição. E vamos para a relargada. E Cristiano da Mata largou bonito. E foi embora largou na frente. E deixou o Kutan para cima do Paniz. Vamos ficar de olho que vai ter muita ultrapassagem. Muita coisa vai acontecer. Olha o Rubinho lá atrás do firma. O Cristiano abriu e se mandou na ponta. Ele é o primeiro. Paniz é o segundo. Kutan é o terceiro. O Raikkonen já pula ali na quarta posição. O Trulli já caiu para quinto. O sexto é Ralf Schumacher. Olha a Toyota fazendo o primeiro e o segundo ali. É Cristiano da Mata o Brasil na ponta. O Rubinho passou o firma agora. Já passa para a sétima posição. Já vai para cima do Ralf. Olha o Kutan atacando. O Paniz se defende. Atrás do Paniz ficou o Raikkonen. Que coisa louca ficou a corrida. E logo atrás do Trulli. As mudanças são tão grandes que o computador está completamente atrasado. Eu vou é no olho aqui. Em primeiro o Cristiano da Mata. Em segundo o Paniz. Em terceiro o Kutan. Em quarto o Raikkonen. E Kiko Trulli. Em sexto o Raikkonen. Em sétimo o Rubinho. Diga João Pedro. Vamos lá João Pedro Panem. Pelas primeiras informações Galvão. Se trata de um fanático religioso que entrou na pista. Porque o cartaz que ele carregava. Dizia o seguinte. Leia a Bíblia. Ela está sempre certa. Ele vai ter bastante tempo para ler na cadeia. Olha só o ataque ali em cima do Paniz. Olha o ataque em cima do Paniz. Do Raikkonen para cima do Paniz e faz a ultrapassagem. Galvão. É o segundo. Depois Paniz. Depois veio o Kultan. Depois veio o Trulli. Vamos ficar de olho aqui para o computador. Está atrasado. O Ralf e o Rubinho já estão em cima. Já estão em cima ali. Da posição do Ralf Schumacher. Quando eu digo atrasado é que eles esperam passar a volta para atualizar. E está uma fórmula uniferença. Já é a segunda tentativa de segunda ultrapassada. Ralf fechou a porta. Barrichello ataca. Vai para o ataque. Vai ficar roda com roda. Ralf Schumacher e Barrichello. Fritou o pneu Ralf. O Rubinho tentou por dentro. Fechou a porta o Ralf. Aperta o Rubinho de novo. Esse é o momento crítico da corrida. O Rubinho sabe que tem carro para ganhar. Mas sabe que tem que passar. É uma direção agressiva do Rubinho. Acelera Rubinho. Ele e o Ralf. O Ralf ganhou as duas. Rubinho deu o X. Fechou a porta. Tocou para lá. Joga para lá. Vai Rubinho. Foi embora Barrichello. Essa é a fórmula um. Todo mundo quer ver. Agora o bicho pegou amigo. Cristiano dá mata na ponta. Paniz é o segundo. Raikkonen é o terceiro. Pultor é o quarto. Depois vem Trulli. Depois vem Rubens Barrichello. Acelerando muito. Confira aí. Dá mata. Cristiano. Kiki dá mata em primeiro. Raikkonen é o segundo. Paniz é o terceiro. O Pultor é o quarto. O Trulli em quinto. O Barrichello em sexto. Ralf é o sétimo. Montoya é o oitavo. E olha o Cristiano virou um 24.5. O Raikkonen virou um 23.7. O Paniz já vira alto. O 25.7. O Kulta virou um 25.2. O Trulli um 25.4. O Rubinho virou 26. Porque brigou com o Ralf. Passou o Ralf. E agora vai o Rubinho para cima do Trulli. Diga lá, Reginaldo. A corrida está na mão do Raikkonen e do Rubinho. São os dois grandes da corrida. O Raikkonen saiu do quinto agora nessa relargada. Foi para segundo com muita facilidade. Olha o Rubinho aí para cima do Ralf. O Rubinho realiza a ultrapassagem em cima do Ralf. No mesmo trecho onde ele passou o Michael Schumacher. Que é o chamado trecho técnico. Isso é uma sequência de curvas de diferentes tipos. Mas que tem curvas velozes e tem grandes freadas. Tanto que o Ralf deu uma grande travada ali. Está muito bem o Rubinho. Agora o Raikkonen está com tudo. E o Schumacher continua lá porque ele não passa o Alonso. Lá atrás não é fácil não, amigo. Ele está atrás do Alonso na 14ª posição. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer de pulmão. E aí você vê o Cristiano da Mata. Completando a volta na primeira posição. Raikkonen tem mais carro que ele, claro. O Cristiano virou 24-8. O Raikkonen é 23-9. A tendência é o Raikkonen chegar e passar. E o Cristiano tem até que deixar ele passar e pegar uma carona para ir embora. Para abrir espaço em relação ao Panis. Está muito bem posicionado na prova o Cristiano da Mata. Olha o Raikkonen como vem chegando ali. Olha o Rubinho como vai chegando. Rubinho já vai chegando no Trulli. Vamos lá Rubinho, acelera mesmo. Olha como tem carro o Rubinho e como ele está. Está afim, amigo. Ele está afim. Tem que tomar cuidado porque ele está em uma direção super agressiva. Ele não quer perder tempo. Ele está indo para cima de todo mundo. Olha como ele vai para cima do Trulli. Vai coladinho, vai coladinho. E o Trulli é complicado, amigo. O Trulli é complicado. Chegou tão perto do Rubinho que deu uma tiradinha. Vem para o ataque de novo. Panis, Kulta, Trulli, Rubinho. Da Mata é o líder. Cristiano da Mata na décima volta. Décima não na volta é o líder do grande prêmio da Inglaterra. O Rubinho não consegue fazer o ataque direto agora em cima do Trulli. Vamos com 19 voltas. Globo a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Confira aí. Cristiano da Mata em primeiro. Raikkonen em segundo. Aí vai o da Mata em primeiro e o Raikkonen junto dele. E vem carro para o box. Ralf Schumacher. Ralf Schumacher faz outra parada. Na volta de número 20. Aí volta o Ralf. Trabalha bem a equipe Williams. Parada de 7 segundos e 3 décimos. Pareceu nem colocar combustível. É, roda aí de novo. Mas eu acho que não é possível. Aí você vê o Rubinho atrás do Trulli. Ele já fez um ataque duro em cima do Trulli. Deu uma recolhida. E o Cristiano segue firme na ponta. Aí a repetição. Do grande momento da prova até aqui. A briga de Rubens Barrichello com o Ralf. Olha só como ele faz a ultrapassagem. Olha, e tem a confirmação que não teve abastecimento no Ralf. E tem pedaço de carro na pista, hein? Tem pedaço de carro na pista. Vamos ver. Vamos completar a vigésima volta. Eles trocaram os pneus dianteiros do carro do Ralf. E Cristiano completa a vigésima volta na liderança. É Cristiano da Mata. É a força nova do automobilismo brasileiro na Fórmula 1. Aikon é o segundo. Antônio Pisona fez a ultrapassagem em cima do Villeneuve. E vai para a décima posição. É o Brasil na ponta com o Cristiano da Mata. Rubens Barrichello é o sexto e Antônio Pisona é o décimo. E vai tentando se aproximar do Weber, o Antônio Pisona. E o Cristiano da Mata vai sustentando uma vantagem aí de meio segundo em cima de Kimi Raikkonen. E o Rubinho volta a atacar o Trulli. Volta a atacar o Trulli ali. O Rubinho. E traz com ele o Montoya. Tem o Montoya acompanhando ali. O brigo Rubinho é decidir essa parada logo, senão o Montoya vem. Veja como ele vai aí no mesmo ponto, ó. Na sequência de curvas de um lado pro outro. Ele tenta se posicionar. O Trulli abre. Ele faz um traçado diferente. Ele vem pro ataque de novo. tenta retardar a freada. É um circuito excelente, que exige perícia, que exige trabalho. E o Rubinho, o Reginal, tentou de novo na mesma sequência de curvas. É, atenção, tem duas brigas aí, né? Duas brigas Ferrari e Renault aí. O Rubinho tentando de todas as formas atacar o Trulli. E tem uma briga também do Schumacher com o Alonso. E o Schumacher lá pra trás ainda em décimo terceiro. É que o Alonso não consegue passar. O Alonso não consegue abrir o tráfego ali em cima do Villeneuve. Agora o Alonso é o décimo segundo e o Schumacher na décima terceira posição. Ó o Rubinho aí. Vai de carona com ele. Ajuda ele. Acelera com ele. Vamos embora. Acelera com o Rubinho aí. Outra vez ele bota de um lado, ele bota do outro e o Trulli segura a ponta. É osso esse Trulli, viu? Esse Trulli é osso. Todo mundo fala isso. E ele não quer saber, ele joga o carro pra cima, ele não quer saber. É um grande piloto o Trulli. E o Montonha vem junto. E olha, depois de todo o início do Alonso, de tudo que o Alonso fez no começo, eu sempre digo o seguinte. Fazer bonito sem ter responsabilidade é a parte mais fácil pra um piloto talentoso. Quando ele passa a ter a obrigação de andar na frente e não errar, aí é que se faz a diferença entre os meninos e os pilotos de verdade. De algumas corridas pra cá, o Trulli tá dando um passeio no Alonso. E tá o Trulli aí na frente do Rubinho. E Cristiano da mata segue em primeiro. E abriu dois décimos, hein? Os dois viraram vinte e quatro e sete agora na volta anterior. O Cristiano tinha sido dois décimos mais rápido que o Raikkonen. Vigésima terceira volta. Daqui a pouco vamos chegar na metade da prova e o Cristiano da mata segue na ponta, Reginaldo. É, parece, eu tava dizendo o seguinte, parece que o Trulli se deu muito melhor com esse novo pacote aerodinâmico e o motor da Renault. Ou ele treinou mais, ou ele treinou especificamente pra Silverstone. Mas ele se deu muito melhor do que o Alonso nessas condições. E hoje, Eddie Murphy apronta todas numa comédia animal. Doutor Doniton. Hoje, um e quinze da tarde, na temperatura máxima. Cristiano da mata segue na ponta. Volta de número vinte e dois. Daqui a pouco os carros vão voltar a parar. O Rubinho não consegue sair ali. Do Trulli e o Schumacher não consegue sair do Alonso. As Renaults atormentando a vida das Ferraris. Olha aí, você vê o Schumacher ali, ó. O Schumacher até deu uma respirada e o Alonso vai pra cima do Villeneuve. Aí o Pisonia, você vê o Pisonia. Tá seis décimos atrás do Weber. Pra lutar com os dois aí, ó. Você tá vendo ali o Firman. Ele é que tá determinando o ritmo, ó. O Firman, o Weber, depois o Pisonia, depois o Villeneuve. Depois o Alonso e depois o Schumacher. O Firman tá segurando todo mundo ali. E Cristiano da Mata segue na ponta. Vinte e três voltas completadas. E outra vez ele foi mais rápido que o Raikkonen. Virou um vinte e quatro e seis. O Raikkonen virou um vinte e quatro e sete. E o Cristiano abre pra nove décimos a vantagem em cima do Kimi Raikkonen. É o Brasil da ponta. Lá vai Cristiano da Mata. E olha o Rubinho aí outra vez pra cima do Trulli. Não dá nem pra respirar. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer de boca. Aí você vai. Dentro do carro com o Antônio Pisonia. Você já serenou com o Cristiano da Mata, com o Rubinho e Ariel Weber. O Pisonia tá logo atrás. Mas, olha, se era uma Jaguar na frente por aquele capacete, então o Pisonia passou o Weber. Vamos esperar pra ver. Ah lá. Ah lá o Pisonia passando o Weber ali. Sai pra lá, Weber. Deu um toque na roda dele, botou ele pra lá e foi embora. O Pisonia assume a posição e faz a ultrapassagem em cima do Weber. Amigos brasileiros tão impossíveis nesse final de semana. Parece que eles fizeram um trato, o negócio é na Inglaterra. Vamos lá. Cristiano da Mata na ponta. E o Raikkonen não consegue chegar pra tentar a ultrapassagem. Na última volta agora. Agora se o Cristiano virou 25-0, o Raikkonen virou 25-7. A defesa caiu de 9 décimos pra 6 décimos. E o Rubinho tá ali atrás do truco e não consegue a ultrapassagem. Olha o Cristiano, bota a cabecinha de lado ali. Bota a cabeça de lado pra fazer a curva. Já me lembro de um piloto que botava a cabeça de lado assim e fazia a curva. Só que fazia a curva mais rápido que todo mundo. Era sempre na volta de classificação. Chamava-se Ayrton Senna. Botava a cabeça de lado, amigo. Apertava o pé e ia embora. E vai tentando segurar tudo aí o Villeneuve. Agora perdeu a posição pro Alonso. Errou o Villeneuve, o Alonso passou. E agora o pomadeira com o Schumacher. Aí o Schumacher faz a ultrapassagem. Perdeu duas posições o Villeneuve. Então passa o Alonso pra décima primeira posição. E o Schumacher pra décima segunda. E agora eles vão pra cima do Mark Webber e depois pra cima do Pisonia. E o Cristiano da Mata segura a ponta, segue em primeiro. Na volta de número vinte e cinco. Na volta de número vinte e cinco. E o Pisonia já passou o firma ali. Pisonia já passou. O Ralf Firma já foi pra oitava posição. Então o Cristiano da Mata é o primeiro. O Raikkonen é o segundo. O Paniz é o terceiro. O Kultar é o quarto. O quinto é Trulho. O sexto é Rubinho. O sétimo é Montoya. E o oitavo é Antônio Pisonia. E vai pro Pitch Antônio Pisonia. Vai pro box. E o Reginaldo Leme fala. Só pra lembrar um detalhe, né? Que o Villeneuve deve ter se lembrado dos bons tempos brigando com o Schumacher por posição. Por isso que ele demorou pra deixar passar. Até errado. Aí cometeu um erro. O Schumacher passou. Vamos a gente se ver por aqui. Banco Real. O banco da sua vida. Aí a imagem ficou ali parada no vazio. Você vê o Schumacher ali, ó. O Schumacher ali que ele já tinha passado. Voltou a ficar atrás. E agora vem de novo, ó. Vamos lá pra classificação. E o Cristiano segue na ponta. E o Raikkonen é o segundo. E a vantagem é a mesma. O Cristiano agora virou 24 e 4. E o Raikkonen virou 24 e 3. E a briga bonita do Schumacher com o Villeneuve ali. Como lembrava o Reginaldo. Já brigaram por título, assim. Você já pensou se nessas condições o Villeneuve, por alguma coisa ali, tira o Schumacher da corrida? O que vai dar? É, e você viu que o Schumacher já tinha passado o Villeneuve, né, Reginaldo? E agora ele tá atrás do Villeneuve. É que ele saiu da pista, amigo. Na curva 14, tá aqui o computador dizendo aqui que o carro número 1 escapou, saiu da pista na curva 14 e voltou. Por isso que ele voltou atrás do Villeneuve. Quer dizer que é um fim de semana cheio de erros pro Schumacher, né? E você vê o Montoya passando ali, o Alonso. Passando o Trulli, perdão. O Trulli perdeu a posição para o Barrichello e agora pro Montoya. Cristiano é o primeiro, Raikkonen é o segundo, depois Paniz, depois Kulta, Barrichello e depois Montoya. Aí a vantagem do Villeneuve para o Schumacher, o Schumacher já deu a segunda saída de pista dele. A primeira no treino e a segunda agora. É, amigo. Correr lá atrás não é fácil, não. Correr atrás do tempo e correr lá atrás da posição não é fácil, não. É exatamente o que você estava no carro do Schumacher ali. Volta de número 27, Cristiano da Mata segue firme na ponta. E completa mais uma volta na ponta. Vira 24 e 4, Raikkonen vira 24 e 3. E segue o Cristiano na ponta. O Paniz virou 25 e 1. O Kulta virou 25 e 1. Rubinho virou 24 e 4. Rubinho vai virando no mesmo tempo que o Cristiano da Mata. E que o Kimi Raikkonen. Olha o Cristiano da Mata em primeiro, que bonito. O Raikkonen em segundo e o Cristiano vai indo na ponta. E já vai na volta de número 28. Você vê o Paniz, vê o Kulta e vê o Rubinho aí. Rubinho vai partir para o ataque em cima do Kulta. Ele não é tão duro assim de passar que nem o Trulli, não. Se partir, Reginaldo, para o ataque legal daquela sequência de Fumas, é mais fácil passar o Kulta do que passar o Trulli. Ele vai tentar atacar exatamente naquele ponto, que é onde o carro da Ferrari está rendendo muito bem. Que é o chamado trecho técnico. Agora é muito bom ver o Cristiano responder no tempo, responder as boas voltas que o Raikkonen andou fazendo. Tanto que agora ele volta a virar no tempo do Raikkonen e está se montando à frente. Já são desde a nona volta, já estamos na volta número 27. Quer dizer, o Cristiano da Mata liderando num circuito, ele que acabou fazendo, tendo mais sucesso na carreira nos Estados Unidos, mas num circuito esse de Silverstone, onde ele teve o aprendizado dele todo, correndo nas categorias menores e depois na Fórmula 3. Você viu que está prontinho ali, o Kulta vai para o boxe. Ubens Barrichello é o quarto. Montoy é o quinto. Vai para o boxe o Kulta. O Kulta foi o primeiro a parar, você se lembra quando perdeu aquela parte ali em cima do cockpit que envolve o corpo do piloto. Daí o Kulta, combustível. Botaram mais fita ali para não correr o risco de voar de novo. Quase nove segundos, faz uma parada longa, põe bastante combustível e volta o Kulta. Bom, tudo aquilo que nós estávamos prevendo de três paradas para um, de duas, mudou tudo, né? Aquelas duas entradas, primeiro com um pedaço do carro do Kulta que saiu e depois com um maluco, infelizmente, fanático. O fanatismo existe em todas as partes. O fanático que entrou aí, colocando todo mundo em risco. A história da corrida mudou inteiramente, mas a corrida ficou amigo, o bicho pegou. E o Cristiano da Mata segue na ponta e segue apertando o da direita. Virou 24 e 4 contra 24 e 3 do Kimi Raikkonen. Vai sustentando a vantagem. Paniz é o terceiro, Rubi é o quarto, Montoya é o quinto, Trulli é o sexto. O Kulta vai voltar na sétima posição, com o Heber em oitavo, Alonso em nono. E o Mikael Schumacher, quer saber? Está aí, ó, décima segunda posição. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Aí você vai conferir as posições depois de 29 voltas. Volta de número 30, quando eles completarem a volta de número 30 e já, vão completar já já. Nós vamos ter metade da prova, um total de 60 voltas. Chegue na ponta o Brasil com o Cristiano da Mata. Raikkonen em segundo, apertando ali atrás dele, mas nessa volta, o Cristiano virou 25 e 0. O Raikkonen virou 25 e 4. Respirou bastante o Cristiano da Mata nessa volta. E você vê aí o Justin Wilson. Eles mostram aí, dão um jeito de mostrar o piloto inglês lá atrás na décima oitava posição. E agora, muita gente vai parar aí, Reginaldo. É um momento importante na prova, hein? Importante que vem mais pit stops aí. Muito bem lembrado essa resposta do Cristiano agora virando 4 décimos abaixo do Raikkonen. E eu dizia o seguinte, imagina a preocupação da Ferrari e a preocupação do Schumacher, que não consegue passar de novo o Villeneuve, depois que passou e errou e está atrás de novo. Cristiano do pit. O da Mata vai para o pit. Porque nessas condições, o Schumacher ficaria com 64 pontos e empatado com o Kimi Raikkonen, que ele perderia, deixaria de ser o líder isolado. Olha o Cristiano. Vamos lá, Cristiano. Que coisa linda. Que corrida. Aconteça o que acontecer daqui para frente. Ele já garante o lugar dele. Weber vai para o pit também. Marco Weber vai para os boxes. E o Cristiano vai voltando. E ontem nós estávamos conversando. Ele tinha reunião já no fim da tarde, bem no fim da tarde. Já coisa de 7 horas da noite. E tinha até uma reunião. O Paniz foi embora. Ele falou, foi às 6. Mas eu não estou com essa bola toda. Ainda nem renovei para o ano que vem. Aquele jeitinho dele, de humildade. Está aí. Aconteça o que acontecer. Maravilhosa a corrida do Cristiano da Mata. Soube sair da adversidade no começo. E soube se sustentar aí. Até a metade da prova, na frente do Kimi Raikkonen. Vice-líder, piloto da McLaren. Sensação da temporada. E não andou ali segurando, não. Andou respondendo. O Raikkonen botava um décimo, ele botava dois. O Raikkonen botava dois, ele botava um. E andando na ponta com a segurança dos grandes pilotos. Belíssima corrida do Cristiano. Aconteça o que acontecer. Rubens Barrichello tem a terceira posição. Olha o Schumacher. Finalmente passou o Villeneuve. Finalmente ele consegue passar o Villeneuve e assumir a décima posição. O Villeneuve tá sofrendo ali, amigo. O Villeneuve meteu o carro pra cima do companheiro dele. Ficou tão transtornado o Villeneuve que jogou o carro pra cima do companheiro dele. Olha lá a briga interna ali na equipe B.A.R. O Jason Bant veio na carona do Schumacher e o Villeneuve jogou o carro pra cima dele. Olivier Paniz vai pro pit, Rubinho é o segundo. Raikkonen é o primeiro, Rubinho é o segundo. Montoy é o terceiro. Trulli é o quarto. Alonso é o quinto. O Cristiano da Mata vai pra sexta posição, hein. E os outros tem que parar, hein. Agora, Cristiano, você tem que acelerar, amigo. Agora se acelera. Imagina que o pai dele, o Turinho da Mata, doze vezes campeão brasileiro de automobilismo, se eu não me engano. Catorze. Catorze. Deve estar acelerando em casa. E lá vem o Schumacher. Olha a diferença do que seja passar o Villeneuve e passar o Ralf Irma. Ralf Irma, ele chegou, não tomou conhecimento, foi embora. Passou o Firm, mas tá na oitava posição o Schumacher. Lá vem vindo o Schumacher. Demorou, mas vem vindo. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa infarto do coração. Você vê lá os mecânicos da Ferrari, que estavam torcendo, vendo ali. Era a repetição do momento da ultrapassagem do Schumacher em cima do Firmu. O Ralf Schumacher é só décimo terceiro. O Kultner é só o décimo quarto. Pisona tá na décima sexta posição. Cristiano da Mata é o sexto. Ele tá quatro segundos atrás do Alonso, que é o quinto. Ele tá dez segundos atrás do Trulli, que é o quarto. Ele tá treze segundos atrás do Montoya. Montoya é o terceiro, perdão. O Trulli é o quarto, o Montoya é o terceiro. E ele tá aí, dezenove, vinte segundos atrás do Rubim, que é o segundo. E todo mundo tem que parar. Vamos ver o que vai acontecer. Agora o Cristiano tem que sentir uma volta depois que o pneu tá aquecido e acelerar. Vamos ver qual é o tempo de volta que ele tá fazendo. Olha só, o Raikkonen na ponta tá virando vinte e três e quatro. O Rubim em segundo tá virando vinte e três e um. Acelera muito o Rubim. Sabe que o momento é esse. Pra voltar na frente. E o Cristiano da Mata na sexta posição tá virando vinte e três e cinco. O Trulli, por exemplo, tá virando vinte e quatro e nove. Esse vai ficar pra trás do Cristiano. E o motor da Jaguara, o motor Ford vai indo embora ali. Antônio Pisonia. Sai da pista, Pisonia. Tá jogando óleo na pista. Isso. Tá saindo ali o Pisonia. Infelizmente também uma bela corrida. Aliás, bom treino do Pisonia. Na frente do Mark Webber. Fez uma ultrapassagem em cima do Mark Webber. Na corrida. Até que estourou o motor. Uma belíssima prova do Pisonia. Barrichello faz a melhor volta da prova. Um vinte e dois, seiscentos e vinte e dois. Lá vai o Rubinho. Lá vai o Rubinho. Já pensou depois da próxima troca se tiver? Rubinho, Cristiano, Cristiano e Rubinho na ponta? Está bonito, hein? Globo a gente se vê por aqui. Tim, viver sem fronteiras. Reginaldo, chegamos no momento da corrida em que os carros se posicionam aí com mais tranquilidade. Quer dizer, passou aquela loucura depois que o fanático entrou na pista para fazer um protesto absolutamente idiota e alucinado. Mas agora a corrida dá aquela acalmada. Mas com os carros em posições, ou seja, Raikkonen e Barrichello ali, Montoya nas três primeiras posições, tudo bem. Mas olha o Cristiano em sexto. Tem o Ralf Firme em oitavo. O Schumacher apenas o sétimo. O Ralf Schumacher na décima primeira posição. E agora vamos ver essa segunda parada aí. Porque duas paradas por enquanto. Só o Cristiano da Mata. O Ralf Schumacher, que tem a décima primeira posição. O Kultar, que tem a décima terceira posição. E depois o Frentzen. E o Panis, que está mandando bem, que tem a décima quinta posição. O Pisoni está fora e lá embaixo já não conta muito o Heidfeld e o Justin Wilson. Uma corrida na metade, Reginaldo. Pouco mais da metade. Completamente, para mim, indefinida. É, uma corrida indefinida, uma corrida atípica e uma corrida das mais equilibradas que a gente viu nos últimos tempos. Independentemente da entrada daquele maluco na pista. De qualquer forma, Silverstone favorece esse tipo de coisa. É um circuito onde as equipes treinam muito. Quer dizer, elas conhecem bastante Silverstone. E o tipo de curvas rápidas, na grande maioria, e retas, faz com que o rendimento dos carros que lutam, dos pilotos que podem lutar por vitórias, seja muito parecido. O Damata vai voltar a ficar muito bem na corrida, porque, embora com dois pitstops, ele está 30 segundos atrás do Raikkonen. Quer dizer, o Raikkonen com parada e tudo. E já vai mais uma clara aí para o boxe. É o Raikkonen, exatamente ele. Ele deve demorar, deve perder em torno de 27 a 28 segundos com tudo, com desaceleração, com retomada e tudo. Quer dizer, o Damata vai voltar a ficar bem na corrida. E o Rubinho está muito bem. E o Rubinho é ponteiro. Rubinho é líder. Finalmente vai para a ponta Rubens Barrichello. E o Rubinho vem para o boxe. Combustível para ir até o fim, amigo. Daqui a pouco o Rubinho vem para o boxe. Combustível para ir até o fim. A equipe Ferrari está quietinha ali por enquanto. A equipe Ferrari ainda não se posicionou, não. A equipe Ferrari ainda não se posicionou. Raikkonen é o primeiro. A Barrichello é o primeiro, perdão. O computador fica sempre um pouquinho atrás. Olha o Ralf Schumacher aí. Abrindo espaço. E o Raikkonen voltou na frente do Cristiano, hein. O Cristiano acelerou ali. O Raikkonen voltou na frente do Cristiano Damata. E o Schumacher vai abrindo caminho ali com os retardatários. O Schumacher tinha a sétima posição. Aí você vê o firma que vai voltar nesse momento. A Ferrari ainda não se mexe, não. Ainda vamos colocando placa aqui para o Rubinho. Posição 1. Mais 3 em relação ao segundo. E você vai no carro do Kulta. E aí vem o Rubinho para completar a volta. E a placa mostrada para ele ali. Mostrada a placa para o Rubinho, ele passa. Completa 36 voltas. É o Brasil na frente de novo. Tinha Cristiano Damata na ponta, agora tem Rubens Barrichello. Montoy é o segundo. Por enquanto, apenas os dois completaram a volta de número 36. Alonso é o terceiro. Ainda não fez a segunda parada. Nem Rubinho, nem Montoy, nem Alonso. O Trulli vem na quarta. O Trulli vai para o boxe. Tinha a quarta posição e foi para o boxe. Então o Raikkonen vai passar em quarto. E o Cristiano Damata em quinto. O Raikkonen é o quarto colocado e o Cristiano Damata é o quinto, três segundos atrás. Lembrando que aqueles que estão na frente deles, Alonso, Montoy e Barrichello ainda não fizeram a segunda parada. E nós vamos na volta de número 37. Por enquanto, nada da Ferrari se aprontar. Não é nessa que o Rubinho vem, não. Globo, a gente se vê por aqui. Corsa Flex Power. Gasolina, álcool, como você quiser. Volta de número 37. No total de 60 voltas. É o grande prêmio da Inglaterra. Silverstone, muitas emoções. E o Schumacher está atrás do Cristiano. Cristiano já teve que aguentar a pressão do Raikkonen. Agora vai ter que aguentar a pressão do Schumacher. Schumacher vem ali atrás dele. Rubinho faz volta mais rápida de novo. Vai detonando o Rubinho. 1,22,525 a volta do Rubinho. Está na hora dele preparar o pit stop dele. Ele está andando forte exatamente para preparar a volta na frente do Raikkonen. Mas a Ferrari está quietinha lá. Por enquanto eles não se mexem, não. Volta de número 38. É o Brasil na frente com o Rubens Barrichello que você vê aí. E vai se aprontando a Williams. É a Williams quem vai ficando pronta. Para Montoya que é o segundo. E o Rubinho vai acelerando. A última volta ele fez 1,22,525. Tem pista livre na frente. Vai parar daqui a pouco e vai acelerando. Montoya é o segundo. Alonso é o terceiro. Raikkonen é o quarto. Cristiano da mata é o quinto. O ano do Cristiano é que ele virou 24,5. O Schumacher atrás dele virou 23,2. E agora só fica ali 1,7 atrás do Cristiano. O Michael Schumacher. Agora o Cristiano tem que fazer a corrida para chegar no bolo. Para chegar no bolo da frente ali. Montoya para o boxe. Eu dizia que a equipe Williams estava pronta. Montoya que é o segundo colocado vai para o boxe. Eu vou ficar de olho no Cristiano da mata na pista. Porque o Alonso também foi para o boxe. E Rubinho vai na próxima. Se apronta a equipe Ferrari. Rubinho vai na próxima. Montoya vai voltando. Todo mundo botando combustível para andar até o final. Rubinho virou 1,22,2,3,6. Virando sempre muito rápido. Perto do recorde que ele tinha estabelecido na volta anterior. O Alonso já está para sair. E já tinha parado. Nossa como voltou ali. Mas passou uma mão de tinta amigo. Naquela volta de boxe ali. E Rubens Barrichello olha lá. 1,22,2,3,6. É volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E vai acelerando o Rubinho. É assim que se ganha a corrida. Nas três voltas que antecedem a parada no boxe. Detonou o Rubinho. Volta mais rápida em cima de volta mais rápida. E o Cristiano virou 24,5. O Schumacher virou 23,6. Schumacher está atrás dele. E o Rubinho vai para o boxe. E o Rubinho vai para o boxe. Tem que trabalhar direito a equipe Ferrari. Rubinho no boxe. Eu vou ficar de olho no Raikkonen. Você fica de olho na televisão. De olho no Rubinho que eu estou de olho no Raikkonen. Aí trabalha a Ferrari. Bota combustível. Pelia até o final. Libera. Vai-se embora Rubinho. Só não pode passar ali do limite dos 80. O Raikkonen apontou na curva. O Raikkonen apontou na reta. Será que vai dar? Está difícil. Será que vai dar? Está difícil. Vai passar o Raikkonen. Vai passando. Vai passando. Vai passando. E agora o Rubinho pode acelerar. Por mais que ele andasse forte. Agora vai buscar na pista. Vamos embora. Vai para cima dele para buscar na pista. O Cristiano da Mata é terceiro. E o Schumacher é o quarto. Onde é que o Kiki da Mata foi se meter? Raikkonen é o primeiro. O Marriqueno é o segundo. Cristiano é o terceiro. E Schumacher é o quarto. Lembrando que o Schumacher tem que parar. Aí o Ralf Schumacher. Tinha apenas a nona posição quando parou. 40 voltas no total de 60. São as emoções e emoções fortes do Grande Prêmio da Inglaterra. Globo a gente se vê por aqui. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Você viu ali o Panice como passou. Agitando e dando bronca. Exatamente no carro da Minardi. Do Justin Wilson retardatário ali. Aí alguma coisa que aconteceu. Olha. Perderam ali. Uma poca. De uma roda da Williams. Na parada do Montoya, Reginaldo. Você viu. Ela foi para cima. Do carro da Sauber ali. Olha o Schumacher. Schumacher parando. O Cristiano respirar ali na terceira posição. O Montoya que vai ocupar essa quarta posição. Aí o Schumacher voltando. Olha o Schumacher voltando ali. Você viu o Panice passando. O Raikkonen é o primeiro. O Rubinho está um segundo e um atrás. Quer dizer, estava um segundo e um pelo computador na volta anterior. Olha o Schumacher voltando. Olha como volta perigoso. Voltou na frente do Mark Webber. Olha lá. Na volta de número 41. Ele voltou ali. Exatamente na frente do Mark Webber. Isso o Mikael Schumacher. A TV mostra o Schumacher ali. O Rubinho está tentando tirar a diferença para o Raikkonen. Está tentando se aproximar para partir com o ataque. Eles vão decidir. É na pista mesmo. Quem é que vai levar esse grande prêmio da Inglaterra? Reginaldo está avisando. Faz tempo. Que os dois seriam os donos da corrida. E o Rubinho vai para cima. Olha ele aí. O Rubinho vai para cima. Vamos embora, Rubinho. Bota no vácuo para decidir na freada. Lá vai Rubens Barrichello. Tirou de lado. Voltou para trás. Ameaçou a visão. Raikkonen, eu estou aqui. Raikkonen é o primeiro. O Rubinho é o segundo. Volta de número 42. E o Rubinho parte para o ataque definitivamente. em cima de Raikkonen. Cristiano da mata passa em terceiro. 4 segundos de 8 atrás do Rubinho. e Cristiano leva 7 segundos de vantagem para Montoya, que é o quarto. E o Rubinho parte para o ataque em cima de Kimi Raikkonen. E foi a corrida inteira sempre balada forte para o Rubinho. Aí você viu o Lenevo parado para a toca de pneus. E reabastecimento. E Barrichello vai para cima. Vai para o ataque em cima de Kimi Raikkonen. Raikkonen é o primeiro. Barrichello é o segundo. Até ver se perdeu de novo. Rubinho tirou. É agora. Vai tentar inverter. Tentar ir por dentro. Mexe de um lado para o outro. Rubinho bota lado a lado. É roda com roda. Raikkonen fecha. Lá vem Rubinho. Vai para fora Kimi Raikkonen. E Rubinho assume a ponta do grande prêmio da Inglaterra. Foi que foi Rubens Barrichello. Roda com roda. Empurra daqui. Espreme dali. E Rubinho foi embora. Que corrida, amigo. 42 voltas. Vesca para o Barrichello que passa em primeiro. O Raikkonen passa um segundo e meio atrás. Cristiano da Mata passa. E passa dois segundos e três atrás do Raikkonen. Barrichello em primeiro. Raikkonen em segundo. Cristiano da Mata. Olha ele ali em terceiro. Montoya o quarto. Seis segundos atrás do Cristiano da Mata. O quinto é Kultar. O sexto. Era Jason Banton que vai para o boxe. Vai ser Villeneuve na sexta posição. É o Trulli quem vai para a sexta posição. O Kev Villeneuve também vai para o boxe. Saindo do boxe. É o Trulli que vai para a sexta. O Panis para a sétima. O Schumacher para a oitava. O globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Nicotina é droga. E causa dependência. Rubens Barrichello na ponta da quadragésima terceira volta. Raikkonen em segundo. Cristiano da Mata em terceiro. Reginaldo Leme. Uma corrida como nos velhos tempos. Que corrida. Que bom ver a Fórmula 1 de volta. Esse nível de disputas. E além da corrida. Olha o replay da grande ultrapassagem do Rubens. Que levou o Kimi até a provocar um erro. Até a cometer um erro. Mas que além da corrida. Que virada que pode dar no campeonato. Porque o Rubens voltaria a briga pelo título. O Schumacher. Principalmente se o Schumacher não marcar. O Michael Schumacher não marcar pontos. Como não está marcando até agora. A coisa pode ficar muito boa. E mesmo o Kimi Raikkonen por exemplo. Mesmo com o segundo lugar. Pode se dar muito bem. E vamos torcer. O Galvão. Pelo menos para ter de novo dois brasileiros no pódio. Exatamente em Silvestre. Que foi a última vez em que a gente viu três brasileiros. Não no pódio. Mas terminando na pontuação. Que foi em 88. Quando o Senna ganhou a corrida. E o Germain foi quarto. E o Piquê quinto. Boas lembranças. Boas lembranças. Tem corrida amigo. Tem corrida. A situação do Cristiano. Ela não é tão cômoda assim. Porque o Montoya vem apertando aí. Mas é bom lembrar aquela tal daquela porca. Que caiu ali da roda. Na hora que trocaram o pneu. E o Paniz vem brigando ali. O Paniz vem brigando com o Trulli. Veja lá como o Paniz vem brigando com o Trulli. E o Schumacher vai chegando ali atrás. Olha o Schumacher ali. O Trulli é o sexto. O Paniz é o sétimo. O Schumacher é o oitavo. Essa é a briga que você tá vendo aí. Aí eu fiz aquela. Tinha apenas a décima quarta posição. E esse é o carro do Olivier Paniz. E aí o Eddie Jordan faz. Que não gostou. Rubinho completou. A volta. De número 44. E Cristiano da Mata vai pro boxe. Aí pra fazer uma parada. Ele fez a parada lá no início. Por isso que eu dizia que a situação dele não era tão cômoda assim. E por isso que eu disse quando ele saiu, Reginaldo. Olha o Fisichelo que fez. Eu dizia quando ele saiu. Que ele deixou a ponta na 31ª volta. Que eu dizia. Aconteça o que acontecer. Fez uma corrida brilhante. Enquanto esteve na ponta na frente do Kimi Raikler. De qualquer forma, Galvão. É muito pouco tempo, né? Ficar agora 11 voltas na pista. 11 voltas na pista pra um novo pit stop. A suspensão do Fisichelo. Olha só como é que ficou. O carro do Fisichelo. Um total de 60 voltas. Nós temos aí. Depois de terminar essa volta. 15 voltas pra terminar. E Rubens Barrichello segue na ponta. Ele virou 24 e 4. Raikler virou 24 e 9. O Montoya tem a terceira posição. Rubinho vira agora 24 e 6. E completa a volta de número 45. Raikler vira 24 e 9. Rubinho abre mais um pouco. Já abre 3 segundos e meio. O Montoya virou 24 e 4. Foi o mais rápido dos 3. Ele vai partir pro ataque pra cima do Raikler. Kultar é o quarto colocado. Eu dizia lá antes da largada de olho no Kultar. Kultar tem a quarta posição. O Trulli é o quinto. O Schumacher é o sexto. O Cristiano na mata é o sétimo. Voltou atrás do Schumacher. O Cristiano voltou exatamente atrás do Schumacher. Aqui no Panice vai pra terceira parada dele. A exemplo do que já tinha acontecido com o Cristiano da Mata. Diga João Pedro. Vamos falar aqui com o Antônio Pisona que acabou de chegar nos boxes. O que aconteceu Antônio desde aquela sua primeira parada? Pô, na realidade eu tive milhares de problemas durante essa corrida curta minha aí. No comecinho o carro começou a bater em tudo quanto é lugar. Eu achei que tinha alguma coisa quebrada na suspensão dianteira do carro. Eu parei bem cedo justamente na hora que o PSK voltou pro boxe. O que não ajudaria a minha estratégia de qualquer maneira. Checaram, visivelmente não tinha nada de errado. Voltei pra pista e começou a dar problema com o volante. Eu acabei perdendo todas as eletrônicas do carro, controle de tração. As marchas não mudavam mais sozinhas. Tive que fazer tudo manual. Parei de novo pra trocar o volante. E aí a partir desse momento parecia que tá indo tudo tranquilo, né? Mais tranquilo. Aí no final acabou estourando o motor. Obrigado, tesouro. Vocês estão vendo o que eu tô vendo aí, né? O Cristiano da Mata chegando ali pra atacar o Schumacher. Você tá vendo ali o Trulli na quinta posição. O Schumacher em sexto e o Cristiano chegando ali, ó. Tentando vir pra cima no Schumacher. E Rubens Barrichello segue abrindo vantagem na frente. Vira um 24 e um contra um 24 e oito do Raikkonen. O Montoya vira 24 e zero e o Montoya vai atormentar a vida do Raikkonen ainda, hein? Restando 14 voltas. O Kultar é o quarto. Tem muita vantagem pra essa briga aí do Trulli, do Schumacher e do Cristiano da Mata. Companheiro do Cristiano, Olivier Paniz, caiu lá pra depois da décima posição. Olha o Schumacher pra cima do Trulli. E o Trulli é osso, amigo. O Trulli é osso, eu tô falando. Ele não é fácil, não. Não é fácil passar o Trulli. O Alonso tem lá a nona posição. Teve aquele começo, aquela Alonso mania. E os italianos sempre dizem, o Trulli é o melhor piloto italiano surgido nos últimos tempos. E tá mostrando aí, Reginaldo. É, os italianos sempre insistiram nisso, até na discussão com o Fisichella, né? Que o Fisichella sempre pretendendo uma vaguinha na Ferrari, que é a grande vontade dele. Mas agora parece que o Fisichella vai parar, a mesma é na salva. Você vê o Schumacher indo e o Trulli se sustentando ali. E o Trulli se sustentando ali, o Kultar vai pro box. O Kultar indo pro box, vai dar o quarto lugar pro Trulli, o quinto pro Schumacher e o sexto pro Cristiano da Mata. Vai voltar o Kultar. Vai voltando o Kultar. Vai voltando ali o Kultar. Ele tinha boa vantagem. E aí você vai vendo o Trulli. O Weber vai pro box. E o Barrichello segue na ponta e olha o Schumacher. Pra cima do Trulli. É duro de passar, meu amigo. É duro de passar o Trulli. Se cuida aí atrás, viu, Cristiano? Pra não sobrar nada pra você. Olha só o Schumacher. Ali onde o Rubinho fez as ultrapassagens dele. Ele força pra cima do Trulli. E o Cristiano chega e fica esperando. Esperando pra ver o que acontece. Vai que os dois se tocam! Schumacher, Trulli, agora vai. Schumacher não olhou nem pro lado agora. Não dava nem pra olhar pro lado. E fez a ultrapassagem. É incrível que é só bom pra você, Cristiano. Agora é você contra o Trulli. O Schumacher vai passar ali pra quarta posição. Pro Trulli ser o quinto e o Cristiano o sexto. E o Rubinho segue abrindo na ponta. Um vinte e três e sete virou o Rubinho. O Montoya já é segundo. O Raikkonen deu uma escapada. É o terceiro colocado. Nove ponto quatro. A vantagem de Barrichello pra Montoya. Olha aí, ó. Tá vendo? O que eu acabei de falar aí, ó. Olha o Raikkonen. Escapou pela segunda vez. E olha o Montoya passando ele ali. É, amigo. Será que o Weissman, Reginaldo, o homem de gelo, tá começando a sentir a pressão e tá derretendo um pouquinho? Já escapou duas vezes. Todo mundo sob pressão. Você vê o Schumacher errando no sábado, errando no domingo. A dificuldade toda dele em fazer certas ultrapassagens como teve sobre o Villeneuve e agora sobre o Trulli. E, aliás, com o Trulli ele só conseguiu porque o Trulli espalhou um pouquinho. Senão ia dar mais briga ainda. Vamos pra volta de número quarenta e nove. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Rubens Barrichello segue na ponta. Completa a volta de número quarenta e nove. E restando onze voltas. Rubens Barrichello, Brasil, na frente. Rubinho é o líder do Grande Prêmio da Inglaterra. Um vinte e quatro e dois virou o Rubinho. Um vinte e três e oito virou o Montoya. Tá voando baixo o Montoya. Diminuiu pra nove segundos. Vai ter que apertar o Rubinho de novo. Raikkonen é o terceiro. O Schumacher completa em quarto. O Trulli é o quinto. Cristiano da Mata é o sexto. David Coulter é o sétimo. E Alonso é o oitavo. Estão ali as equipes grandes e o Cristiano da Mata no meio deles. Agora vamos torcer pra que o Rubinho não tenha que fazer mais parada nenhuma, né, Reginaldo? Mas teoricamente não tem a nenhuma. O que o Willis deixou claro, Reginaldo? A Willis deixou claro, quer dizer, deixou claro. A gente conseguiu aqui, buscar informação daqui, outra dali, que os dois carros iam pra duas paradas. Do Rubinho ficava dúvida. Se ele tinha tirado o combustível pra fazer aquela pôr, ele seria pra duas ou pra três. Mas também pode ter reposicionado a estratégia depois que o... que o maluco entrou na pista e mudou a corrida. É, não. Com o oito ponto quatro de parada no último pit stop dele, ele pôs gasolina pra ir até o final. Amigo, o Cristiano da Mata não tem sossego. Agora é o Coulter que vem pra cima dele. Defende ali a sexta posição, Cristiano da Mata. O Coulter é o sétimo. Ele não consegue a essa altura se aproximar do Trulli. Mas vai segurando ali a sexta posição. Vai dando o show dele, vai fazendo uma grande corrida, Cristiano da Mata. E Barrichello segue na ponta e completa cinquenta voltas. E respondeu pro Montoya. Um vinte e três ponto oito virou Rubinho. Um vinte e quatro ponto um virou Montoya. O Heickler virou um vinte e quatro ponto cinco. O Schumacher não completou, completa agora. Olha ele completando aí, virou um vinte e três ponto nove. O Trulli um vinte e quatro e sete. O Cristiano um vinte e cinco e quatro. O Coulter um vinte e cinco e seis. O Alonso um vinte e quatro e um. Jason Button um vinte e quatro e três. E o Villeneuve um vinte e quatro e três também são os dez primeiros colocados. Rubinho na ponta, dez voltas pro final. E daqui a pouco, depois do Auto Esporte, vem o Esporte Espetacular. O Esporte segue em alta na Globo. E você vai ver uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho Gaúcho. Que agora é jogador do Barcelona. Olha o Cristiano segurando ali o Coulter, ó. Vai ter trabalho, ó. Vai ser difícil, ele briga. Botou por dentro, o Coulter espalhou pra cima dele. E passou o Coulter. Não vai estragar toda a corrida agora o Cristiano. Caiu pra sétima posição. Só que ele tem que andar, amigo. Porque ele tinha quatro segundos de vantagem pro Alonso. O Alonso tava com pista limpa ali na frente. E os dois estavam brigando. Olha o Alonso aparecendo lá, ó. Tem que permanecer na zona de pontuação. Agora que o Coulter passou, acelera de novo. Tem que voltar a andar rápido pra essas voltas finais. Que o Espanhol vem ali atrás. O Alonso vem ali atrás. Rubinho já completa cinquenta e uma voltas. Tem nove segundos, ponto um de vantagem pra Montoya. O Raikkonen é o terceiro. O Schumacher é o quarto. Aí você tem a repetição da ultrapassagem. Brigou até o momento que deu. Aí o Coulter jogou por dentro. E deixou espalhar pra cima dele ali, ó. Que é normal. Tirou ele completamente do traçado. Jogou na sujeira. Ele tira o pé e o Coulter vai embora. Então eu dizia, Ronaldinho Gaúcho, que teve com o pé no Manchester United, onde vai jogar o Klebers, que assinou o contrato, hein. Assinou o contrato ontem. É o brasileiro do Manchester United. E o Ronaldinho Gaúcho vai pro Barcelona. Onde estiveram brilhando Romário, Ronaldinho, Rivaldo. Agora é a vez de Ronaldinho Gaúcho. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa impotência sexual. Aí você tá vendo que eles vão dando uma carona com o Jay Zambotto. E ontem, sites ingleses, noticiários ingleses, que o Jay Zambotto estaria no lugar do Pisonia. No grande prêmio... Justin Wilson, perdão. Estaria no lugar do Pisonia. Não é esse, é o Justin Wilson, o outro. Esse é o Jay Zambotto. Justin Wilson na binária, está ali no lugar do Pisonia, no lugar do Pisonia da Alemanha, mas... A equipe... Jura de pés juntos. Que... Segue fechado com o Pisonia até o fim da temporada. Aí o Barrichello vai na ponta. Nessa volta ele virou um 24 e 3, o Montoya virou um 23 e 7. Oito segundos e meio a vantagem de Rubinho. Restando oito voltas. Está na fase de administrar. Olha aí, parada aí. Parada, Renault. Parada, Renault do Alonso. Parada, Renault do Alonso. Bom negócio para o Cristiano da Mata. Agora o Jay Zambotto que vai ali atrás dele. Cristiano virou 24.8. O Jay Zambotto virou 24.3. Não tem sossego o Cristiano da Mata. Amigo. É bom que eles entendam que aquele carro ali não está atrapalhando ninguém. Para não botar o C4 na prova. Porque o Rubinho está com oito segundos e meio de vantagem. Para o Montoya. Aí você vai vendo o Ralf. Tinha apenas a décima primeira. Vai agora para a décima posição com essa parada do Alonso. Aí você vai vendo o Ralf Schumacher. Diga, Reginaldo. É, não é posição para a safety car. É posição sim para um alerta. Pelo menos na primeira volta em que os carros passam por ali. E depois todo mundo vai estar sabendo. É reta do box. E sempre uma bandeira amarela. Não agitaram, mas sempre vai ter que estar ali. Deixa eu aproveitar esse finalzinho para dizer de mais uma vitória do João Paulo de Oliveira. A gente está falando do automobilismo brasileiro. De João Paulo de Oliveira na Fórmula 3 alemã. Ele que ganha a sétima consecutiva em nove corridas. E tem uma liderança com 82 pontos de vantagem para o alemão Sven Barf. Nessa categoria a gente está batendo o alemão. E você vê o Kultar partindo para cima do Trulli. Na volta anterior o Cristiano da Mata virou um 24 e 7. O Jason Button virou um 23 e 9. Foi melhor a volta dele. O Cristiano vai ter que segurar com muita força ali essa sétima posição. E o Kultar está ali para cima do Trulli. E o Rubinho virou um 24 e 4. Vamos esperar o Montoya passar. Montoya passa agora. Você está vendo ali o carro do Alonso. O Montoya virou um 24 e 2. Baixou de 8 e meio para 8 e 3. Restam seis voltas. Está sob controle. Segue na ponta Rubens Barrichello. Tem até por onde tirar o carro dele. Abriram ali. A parte ali de guardrail que tem no muro. Na frente dos boxes. Vai meio que no muque. Mas bota uma coisinha ali embaixo para girar o carro. E leva embora o carro do Alonso. Globo a gente se vê por aqui. Processadores Intel. Revolucionando a educação do seu filho. Restando menos de seis voltas para o final. O drama do Cristiano na mata aí. Olha o Jason Batta para cima dele. Veio o Toyota na frente. E a BR atrás. Amigo. Essa briga no Japão vale uma grana. É um motor Toyota na frente e um motor Honda atrás. No Japão isso vale uma grana sem tamanho. Aí você vai vendo o Trulli sendo atacado pelo Kulta. Uma corrida especial com muitas brigas ainda. E o Rubinho vai na ponta. Quando ele passar na reta dos boxes. E passa agora. E vira um 24 e 6. E agora são cinco voltas para o final. Vamos ficar de olho no Montoya. Montoya indo rápido agora. Rubinho virou 24 e 6. Montoya virou 24 e 1. Diminuiu para 7.8. Restando cinco voltas. Schumacher ainda não passou que é o quarto. E o Kulta ataca o Trulli. O Trulli consegue se segurar ali. Os três primeiros completaram a volta. Rubinho abre espaço. Passa pelo retardatário. Bota mais uma volta em cima ali do carro da Sauber. Schumacher passa agora. Passa na quarta posição o Michael Schumacher. O Trulli passa em quinto. O Kulta passa em sexto. E o Cristiano da mata passa em sétimo. E traz o Jason Button com ele. Virou um 25 e 1. Contra um 24 e 9. Já está colado o Jason Button. O Cristiano já está na fase de até diminuir o ritmo da volta para segurar. Para desenhar mais na pista. Para segurar atrás dele o Jason Button. Para segurar a sétima posição. Olha o que ele está fazendo. Exatamente isso que ele faz aí. Restando quatro voltas e meia para o final. Se defende ali Cristiano da mata. Que foi líder por mais de 15 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra. Sentiu ali o gosto, o prazer de liderar pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1. E Rubens Barrichello segue firme na ponta. E tem briga e essa briga aí vale. A quinta posição é Kulta para cima do Trulli. Você vai de carona no carro do Kulta. E não é todo mundo que lidera assim. Bastante tempo de um grande prêmio importante no ano de estreia em Fórmula 1. Como que aconteceu com o Cristiano da mata. Olha o Mark Webber tentando abrir ali para cima do firma. Briga de australiano com o inglês. O firma se sustenta. Mas ele é ruim mesmo viu. Já errou ali, já fritou, já espalhou para cima do outro. E o Weber vai para cima dele. Vamos esperar o Rubinho. O Rubinho já completou 56 voltas. Menos de quatro para o final. Virou um 24.6. O Rubinho virou um 24.2. O Montoya está bom demais. Está sob controle. Sete segundos e meio a vantagem. Todo mundo completando essa volta. O Cristiano virou um 24.6. O Jason Banton virou um 24.9. Vai segurando ali o Cristiano da mata. Capricha Rubinho. Capricha Rubinho. Três voltas e meia para o final. E o Kulta vai para cima do Trulli. Daqui a pouquinho tem esporte espetacular. Vendo os corajosos aí da Fórmula 1. Você vai ver os corajosos peões de rodeio. Num desafio radical. Eles vão dar um descanso nos torres. Vão encarar um rapel. Que negócio de descer parede. Aquela coisa toda lá. E aí você vai com o Kulta. Kulta é o sexto colocado. Você está vendo aí Montoya que é o segundo. Barrichello completa a volta do número 57. Vira um 24.9. Está controlando. Montoya virou um 24.2. A diferença caiu para 6.8. O Raikkonen virou um 24.7. E o Rubinho vai abrindo o caminho. Ele vai dar a volta de número 58. Vai abrindo o caminho Rubinho. 6.3 a vantagem. Ele sabe que o Montoya vem chegando. Mas ele sabe que ele tem ali o controle da corrida. Quando ele passar na reta dos boxes. Estará completando 58 voltas. Que é o que acontece agora com o Trulli e com o Kulta. Aí você vai de carona com o Kulta. E Barrichello vem para completar a volta de número 58. E nós vamos nos aproximando do final. Você vê o Kulta fazendo finalmente a ultrapassagem ali em cima do Trulli. Barrichello passa. Fiquei preocupado com a posição do Cristiano da mata quando olhei aqui. Tirei o olho da televisão para olhar para o vídeo. E passando o carro do Jason Banta. Eu não vi o carro do Cristiano. Deixa eu checar aqui. Barrichello em primeiro. 58 voltas completadas. Montoya é o segundo. Raikkonen é o terceiro. Confirma aqui a posição do Cristiano da mata na sétima posição. E Rubinho tem menos de duas voltas agora para o final. Globo a gente se vê por aqui. Tim. Viver sem fronteiras. Quando o Rubinho passar aqui na reta dos boxes. Nós vamos ter a última volta do grande prêmio da Inglaterra. E aí a repetição da ultrapassagem do Kulta em cima do Trulli. Trulli lutou hoje, mas sofreu, amigo. Ele teve que lutar, mas tomou do Rubinho, tomou do Schumacher, tomou do Kulta. E Rubinho vai passar já já. Já já vai passar Rubens Barrichello para completar a volta de número 59. E passa Rubinho completando a volta. E passa Rubinho completando a volta de número 59 em 1.24.996. E passa o Montoya 5 segundos e 8 atrás dele. Agora são 5.141 metros. Raikkonen também completa a terceira posição. Aí vem o Rubinho. Leva Rubinho, leva no capricho. Villeneuve sai da pista. Villeneuve sai da pista na última volta. Leva Rubinho, leva no capricho. Sai da frente e firma. Vai abrindo espaço Rubinho. Vambora Rubinho. Leva na ponta dos dedos Rubens Barrichello. Schumacher já completou a volta também. Todo mundo de pé no circuito. Kulta completou a penúltima volta em quinto. O Cristiano da Mata passa, passa ali, passa na sétima posição com o Jason Boto colado nele. Para você também Cristiano, 5.141 metros para segurar os pontos. Vamos Rubinho. Capricha Rubinho Rubens Barrichello. Metade da última volta. Dominou os treinos, fez a pole position, foi brilhante. E disse para mim o seguinte, amigo, é o seguinte. Eu vou apertar o da direita do começo ao fim e não quero saber. Eu vou apertar o pé o tempo inteiro. Foi agressivo, foi para cima, lindas ultrapassagens. Rubens, bota a música no ponto, foi uma da vitória. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil. Rubens Barrichello na ponta dos dedos. Acelerando muito, Rubens Barrichello. É do Brasil e ganha o grande prêmio da Inglaterra. E gostoso ouvir o tema da vitória. Brasil. Em Silverstone. Onde brigaram o Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna. Rubens Barrichello fez o grande prêmio da Inglaterra. Cadê você, Cristiano? Cristiano da mata-paça na frente de Tecma Banta. Faz uma corrida brilhante e conquista dois pontos. Rubens Barrichello. Brilhante, perfeito. Linda corrida de Rubinho. Volta para a briga, amigo. Acelera, Rubinho. É do Brasil. Sexta vitória dele. A sexta vitória de Rubinho na carreira. Primeira na Inglaterra. Comemora Rubinho. É, e essa história de que o Ole não ganha na Inglaterra acabou. Brasil. É do Brasil, é Rubinho. Valeu, Rubinho. Rubinho primeiro. Montanha em segundo. Raipurinho em terceiro. Schumacher em quarto. Fulton em quinto. Trulha em sexto. Cristiano da mata em sétimo. E Jason Banta em oitavo. Já voltamos já já para comemorar com você, Rubinho. Rubens Barrichello do Brasil. Mil palmas para você. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo. Deu para respirar. Baixar um pouquinho. Rubinho, o ritmo das batidas do coração. Você está vendo aí o Rubinho no momento que ele desceu do carro, cumprimentado pelo Montanha. Vibrando muito, fazendo festa que ele merece. Foi uma corrida perfeita desde o treino de ontem. Os treinos de ontem. O abraço do Jantode. Mexeu na cabeça do Jantode. Faz lá a festa, Rubens Barrichello. E vai se encaminhar para o pódio. Rubinho em primeiro, o Brasil na frente. Montanha em segundo, Raikkonen em terceiro, Schumacher em quarto. Você está vendo a classificação. Vamos ver aí. Qual é a classificação nesse momento? Você está acompanhando aí. O Rubinho chega no pódio. Rubinho vence em uma hora, vinte e oito minutos, trinta e sete segundos, quinhentos e cinquenta e quatro milésimos. Montanha ao lado dele. E a terceira posição do Raikkonen. Uma Ferrari. Uma Williams. E uma McLaren. E o hino nacional do Brasil. E a terceira posição do Raikkonen. 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 E o hino italiano, em homenagem a Ferrari. O Rubinho muito emocionado, chorando. O Mecânio na Ferrari quer champanhe, amigo. Bem-vindo, irmão. Não é todo dia que se ganha o grande prêmio da Inglaterra, Reginaldo Leme. É a bandeira brasileira ali no meio da multidão. É uma grande verdade, Galvão. E o Rubinho ganha num momento muito importante da vida dele. Num momento em que ele, de certa forma, foi até espesinhado pela Ferrari. E mostra com a competência que o que vale é o que você sabe fazer. E se é verdade que o Schumacher disse nunca ter sido ajudado por Rubinho, está aí mais uma. O fato de chegar à frente do Kimi Raikkonen e do Montoya numa briga excepcional, com isso o Rubinho ajudou e muito o Schumacher num fim de semana extremamente apagado do alemão. Obrigando até o Ross Brown a elogiar bastante o Rubinho. Disse aí, numa entrevista, em que o Rubinho foi muito forte durante todo o fim de semana e demonstrou, acima de tudo, muito arrojo. Com isso o Schumacher, mesmo sem ter andado nunca entre os primeiros colocados, ele terminou em quarto, mas pode, com esse quarto lugar, ter dado um passo muito importante aí para o campeonato, porque ele se mantém à frente da classificação, à frente do Kimi Raikkonen. E, repito, o Rubinho, até corrigindo uma informação de ontem, duas poles em 2003, a gente falou que era uma só, duas poles em 2003, oito na carreira, sexta vitória e dez melhores voltas na corrida. Outro elogio para Cristiano da Mata numa extraordinária corrida. Fala, fala. Perdão. E a festa de Rubens Barrichello. A festa de champanhe. É, amigo. E o Rubinho chega para comemorar amanhã de manhã ele está no Brasil. Aí, Rubinho. Fazer a festa e tomar um champanhe no voo de volta. Vale lembrar, Galvão, rapidinho, vale lembrar que o Montoya foi uma das pessoas... Dê a classificação aí, Reginaldo. Eu vou te dar já. Vale lembrar que o Montoya foi uma das pessoas que elogiou o Rubinho nesse momento em que o Rubinho atravessava uma crise aí na Ferrari. O Schumacher está com 69 pontos na frente, o Kimi Raikkonen com 62, e o Montoya agora com 55, supera o Ralf com 53 e o Rubinho volta à briga com 49. Muito bem. Rubens Barrichello. Daqui a duas semanas, grande prêmio da Alemanha. Festa para Rubinho. Parabéns, Cristiano da Mata, pelo sétimo lugar. Brilhante Rubens Barrichello. O tempo inteiro. Fique com a imagem de chegada de Rubens Barrichello. Uma vitória sem nenhum retoque. brilhante da volta de classificação, do ataque, das ultrapassagens e da forma com que controlou a corrida. Parabéns, Rubens Barrichello do Brasil, que vence o grande prêmio da Inglaterra. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas. Deu Rubens Barrichello na ponta. Globo, a gente se vê por aqui. Valeu, Rubinho. Fórum.